Quem costuma ir aos supermercados, feiras livres e outros estabelecimentos comerciais deve estar notando que os preços de alguns legumes e hortaliças, e até das carnes, deu uma diminuída, aliviando o bolso do consumidor. Índices de pesquisas confirmam que os preços devem estabilizar, mas só por enquanto. Batata, cebola, pimentão e tomate. Itens clássicos que marcam presença em diversas receitas culinárias. Mas a variação no preço desses alimentos, que chegou a subir mais do que a inflação entre 2021 e 2022, segundo o índice de preços ao consumidor amplo, pesava no orçamento das famílias. Só que neste ano, a história é outra, e os produtos baratearam. O tomate deve ter tido uma queda aí de, no mínimo, 50%. Tomate que estava aí de R$ 120,00 em uma caixa, hoje está de R$ 80,00. Banana, está barato. Banana não está tão barato, mas está mantendo, está estabilizado. Batata inglesa, que é um produto maravilhoso de consumir, fácil de fazer, está muito barato. Então, esses itens aí que chamam a atenção do produtor. Ovos também está baixando de preço. Isso é muito importante para o consumidor. Um estudo feito pela Escola de Agricultura da USP, a Universidade de São Paulo, mostra que os produtos agrícolas, como legumes, verduras e grãos, ficaram 13,3% mais barato no decorrer do primeiro semestre de 2023 em todo o país. Os dados verificam os preços no atacado, ou seja, para os produtores. No entanto, segundo o presidente da Associação dos Comerciantes, aqui de Governador Valadares, essa redução teve efeito para o consumidor final, você que está em casa. O produtor conseguindo um preço melhor na produção, ele vai, alguma coisa, ele repassa para o consumidor. A baixa do combustível ajuda, tudo ajuda de certa forma. Mas, na verdade, o preço do nosso produto aqui, que é o hortifruti, ele cai exatamente por causa de muita oferta. Está tendo oferta demais, a produção está boa, então, automaticamente, o preço cai. Se faltar o produto, o preço sobe imediatamente. Isso é muito rápido, subir e descer é lei da oferta e procura. Na contramão do que os números da pesquisa indicam, o Kleber testemunha que não sentiu a diminuição nos valores. Esses seis meses que a gente está vivendo agora, neste ano, aumentou, em geral, em questão de hortifruti, tudo aumentou em geral. No ano passado, sim, era bem melhor, né? Estava bem melhor. E, inclusive, para quem até recebeu um salário, recebeu um salário mínimo, não estava mais fácil de comprar as coisas. Hoje, com esses seis meses que nós estamos vivendo, este ano, está mais difícil. Ainda conforme o estudo da USP, a baixa no preço dos hortifrutis foi de 2%. O cafezinho também diminuiu e, junto da cana, caiu quase 3%. A carne bovina foi outro item que ficou 6% mais em conta, segundo o IPCA, de janeiro a junho deste ano. Já o corte suíno diminuiu menos de 2,5% e o frango 5,8%. A picanha, que é um corte mais nobre, caiu 6,5%. Porém, neste açougue do mercado municipal de Governador Valadares, a queda não fez as pessoas comprarem mais. O cliente, ele tem contas, muitas contas para pagar. Então, com essa perda mesmo, né, no seu poder aquisitivo, eles tiveram que comprar menos. Eles não deixaram de comer, mas sempre um pouco menos. O preço médio da carne bovina na venda casada para os frigoríficos durante a maior alta do ano passado era de R$ 21,71 por quilo. Atualmente, é de R$ 17,28. Número ainda distante do primeiro mês completo antes da pandemia do novo coronavírus, em que o quilo era encontrado nos açougues na média de R$ 13,40. Os dados são do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Mas aqui em Governador Valadares, o valor pode ter reajustes nos próximos meses. De janeiro a março, ela não teve queda para nós aqui. Ela começou a ter de março até agora, até o mês passado. Agora, esse mês é que ela começou a aumentar. Pagava R$ 250 no início do ano, durante os dois, três primeiros. Aí veio para R$ 190, R$ 200. Agora, para mim, comprar R$ 220. Arroba.